Suentes, que dia que é hoje? Hoje, 9 de julho. Aliás, aliás, feriado, o que é hoje, 9 de julho? Não sei. A Revolução, 32 de 9 de julho, dia 9 de julho. Ah, é. Em 1932. Nós estamos no ano de 2020. 2020, 9 de julho de 2020. São 20 horas e 5 minutos. 20 horas e 5 minutos. Em Franca, São Paulo? É. Franca e São Paulo, Brasil. Se for lá para outro lugar. Cartal do Calçado, Terra do Diamante, Cidade das Três Folinas, Terra do Capim e Rosa. É tudo. O que nós estamos fazendo, Sérgio? Estamos fazendo o que estamos lá, fazendo uma gravação de vídeo para registrar mensagens e poesias mediúnicas. Espíritos Diversos, Psicografia de Hélio de Filóso e no Sêmio. Em 1961, começou a mediunidade dele, foi registrando, fez vários opus, para os ver, vocês estão na letra Q. Por título, né? É. Geralmente... De A a Z. Nós já estamos na letra Q. É. e Bloco de Sérgio e Caso e de Único. Bloco 36, né? Bloco 36, me parece. Bloco 36. Vamos lá. Recado de Doutor Aguinaldo Morat. Aliás, Aguinaldo Morat não. A esposa viúva do Drandinha. Datada de 18 de setembro de 1945. Hein? Confirma. Pode continuar. Querido Aguinaldo, com a ajuda de amigos espirituais de Deus, e principalmente de nosso filho Aguinaldo, aqui estou em nome do Senhor Jesus Cristo para falar. Ah, que saudade, Aguinaldo, meu querido esposo. Quantas vezes, nesse horário, 18 horas do nosso culto cristã no ar, aguardamos essa bendita reunião que era. Para mim, o maior objetivo de toda a nossa vida, o que, na realidade, era para você, Aguinaldo, sempre me numerou e me fez com quem pude acreditar no futuro. Vida sucessiva. Continuidade da vida além da morte. Deste-me forças para que eu pudesse continuar vivendo após a passagem de nosso filho Aguinaldo. E assim minha vida modificou completamente. Não que eu estou abandonado os outros filhos, Ibaê, Elen, Alcino, nessas noras, Neto e tantos outros amigos mais. Não, não era isso, mas a minha vida. E você sabia que a partir daquele instante seria transformada. Nosso Ibnem já havia se transferido de existência e para mim era a razão de meu viver. Por isso, Aguinaldo, e por muito mais, você me deu uma nova vida. Fez-me conhecer outra vida, a vida eterna onde mora. hoje, agora, agora, estou. Hoje, eu sei que ela existe e a maior prova disso é a companhia de nosso Aguinaldo. Não posso escrever muito porque ainda estou em condições. Porque não estou em condições. Estou ainda em tratamento porque desde o meu desenlace eu estive e ainda continuo em tratamento. Há dias que tento dizer de algo, mas deixo isso para lá. Você me compreende bem e sabe que eu nunca fui de entender muito dessas coisas. Que hoje posso dizer algo é porque o nosso Aguinaldo pega comigo também o lápis através de tantos outros amigos. Daqui presente, dão-me forças para que eu possa transmitir esse recado. Aguinaldo. Perdoa-me, repito, se às vezes que eu escrevo, nesta hora não seja o suficiente. Mas para mim, já dou graças ao nosso poderoso país cristal. Ainda, Aguinaldo, quero te dizer que tantas foram as coisas que se passaram pela não ter acompanhado você, pelo menos em parte do seu trabalho. Mas agora não adianta lastimar o tempo perdido. O que importa é recomeçar e sim, recomeçar tudo de novo. Graças bendita a essa hora em que iniciou o nosso culto cristangular há 18 anos, pois foi pela dor, pela separação provisória do nosso filho, é que pude realmente acreditar mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Aguinaldo, já estive em pensamento ligado com alguns dos nossos filhos, e tentando reanimá-los. O Orlindo ainda me preocupou bastante, por isso te peço paciência para com ele, tudo ao seu tempo de século. Como vê nem eu mesmo, através do meio século de existência, juntos, eu não conseguia, não seguia o verdadeiro mandamento de Deus, mas, como disse, tudo ao seu tempo, não esqueça, e ainda aguardo na memória de meu filho, ainda chamava-me pelo trabalho para cuidar de criança, assistir velho, e eu mesmo doente. Eu, nada, sempre cuidando da minha casa material. Bem, mas que importância tem isso agora? Agora eu preciso rever meu tempo perdido? Isso eu quero, isso eu quero, preciso, recuperar mesmo. Aguinaldo, avise-me que o tempo está se esgotando, e talvez não consiga, não consiga falar através do médium. O que eu tenho necessidade de você, meu esposo, amigo e professor de sempre, estarei sempre ao seu lado com a nossa Vindelim, também o nosso Marcinho e tantos outros, mas que de agora em diante estarei pronta para o trabalho. Aguinaldo, perdoe-me, peço mais uma vez, se muitas vezes não pude entender, não compreendi o seu verdadeiro trabalho espiritual. Nós sabemos que na matéria tudo passa que fica apenas nosso defeito, imperfeição ou nosso mérito ou demérito positivo ou negativo da água. Um até breve, a minha bênção aos nossos filhos, Ebaê, Elim, Alcide, aos nossos netos, na hora de maio, lembrando-se a todos que perguntarem para mim. Gostaria de continuar, mas o tempo agora esgotou. Até breve, da Lindinha, 18 de dezembro de 1990. Lindinha, 18 de novembro, ainda, 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 o bloco 35 falando, o bloco 35 falando, mensagem, 36? É, 36. bom, uma mensagem, doutor Ismael Alonso, olha, do dia de 5 de 1997, quer dizer que o João Beiru, está só 23 anos, nós estamos em 20, 97, 23 anos, é, do amigo, doutor Ismael Alonso, e Alonso, que data, querido amigo e companheiro de sempre, ele dizia isso, para todos, fala assim, o meu abraço a todos, com pensamento sempre voltado a Deus, rogando assim a ele, que nos abençoe, e que nos dê condições necessárias, para que possamos transferir a nossa palavrinha de amigo, principalmente com a ajuda de nosso filho e irmão, Jesus, nosso mestre maior. Amigo, nessas condições, limito-me apenas em falar o necessário, não como instrutor, mas como aprendiz dos ensinamentos do mestre, assim você recebe o nosso pequeno recado, não como ordem de trabalho, ou orientação definitiva, porém deve analisar e tentar aproveitar, você está agora em nossa equipe de trabalho, juntamente com os demais, acredito que você deve estar gostando de ser, e ver os resultados que Jesus nos conferiu, que pode realizar, quando confiamos nele, para não alongarmos muito a nossa conversação, porém, sempre produtivo em nosso diálogo, gostaria que o nosso companheiro, de trabalho, levasse bem a sério, pois, como vê, não estamos para brincadeira, agora é para valer, nada de milíndice, nem impaciência, procurem tudo realizar melhor, todos deverão participar, por esse mesmo trabalho, pertence a todos, não é um trabalho individual, por isso ele deverá permanecer, até que sejam nas condições de confiança do Senhor, procuremos fazer um pouco de tudo, porém, melhor que pudermos, capacidade, todos têm, só depende da boa mentalidade, cada um de nós, procuremos servir, desinteressadamente, assim, caro amigo, o nosso reencontro, foi rápido, porém, deveremos repetir, muito das vezes mais, por hora, basta, o pequeno recado, continue trabalhando, servindo, em meu, digo, em nosso, grupo de trabalho, procure se integrar e virar, será muito mais fácil, porém, com perseverança, hoje, estaremos cumprindo a nossa pequena parte, um antebrando, com muita paz e saúde, perseverança, o trabalho, do amigo de sempre, Ismael Alonso, e Alonso, dia 11 de maio, de 1997, Dr. Ismael Alonso, e Alonso. Um recadinho para o Roberto, um amigo invisível, isso é um grupo de trabalho, e um amigo invisível, apenas diz o seguinte, no bloco 36, de mediunidade, poesia, sem recado, querido amigo Roberto, meu amigo Macarini, pois Roberto, já falei, você, quem se define, fiz tudo, e me declarei, me perdoe, dona Alice, mas, amor não tem fronteira, acredito mais na burrice, mas, perdão, não é besteira, a saudade é tão imensa, que por ti, meu corpo gela, espero a recompensa, nem que seja o chá da guela, obrigado amigo invisível, você não quer cornele, ainda no bloco 36, o anjo guardião, datador de novembro de 2004, escreve, querido amigo Paulinho, nesta luta que te encontras, e demonstras ansiedade, em tudo que te confrontas, é amor, e caridade, procuremos bem de perto, e também com muito amor, verificar o que é certo, mesmo que tenha dor, mocidade, bem-fadeja, com amor e persistência, é tempo que se peleja, não esquece, a existência, procurar um pouco mais, esquecer seus requisitos, que ninguém pode jamais encontrar, se mais aplica, o estudo é necessário, persistência, nem se fala, como contas de um glossário, sempre escreve, nunca cala, escrevendo autoridade, que se diz, preponderante, aqui bem na cidade, que triunfas, triunfante, esquecer os dias maus, só lembrar aqui dos bons, como pedras e calhaus, que não produzem os bons sons, continue amiguinho, e também com muito amor, nunca vai ficar sozinho, pois terá muito calor, aproveite bem o tempo, e também ensinamento, não percais um momento, que bem visse o firmamento, obrigado uma vez mais, e também na persistência, não esqueça que jamais, perderá sua existência, com Jesus o mestre amado, e também seus companheiros, sempre estão bem ao seu lado, quase sempre, e o dia inteiro, Anjo Gordião, do Paulinho, que fala, o bloco 36, que é a nova mensagem, essa mensagem é de, Dona Lintinha, ah, Dona Lintinha, do 17 de novembro, 1991, ao seu querido esposo, que deram morar, aquela ali, o que que era? Isso que dá, que não tem, a querida, a querida, aqui, 18 de setembro, novembro, 17 de novembro, 91, ixi, diferente, quase um ano, é, querido esposo Agnero, moratão, e, filhos, bloco 36, de mediúrgios, Deus, nos abençoe, meus queridos filhos, e o meu abraço, a você Agnero, desde que fiz o meu passamento, para a espiritualidade, tenho pensando, muito em vocês, aliás, sempre estive com vocês, aí, só que o meu pensamento, sempre buscava aquele, que me aparecia, mais distante, mas que hoje, pode compreender, que sempre, estava mais perto, de mim, graças ao nosso, amado mestre, refirmo, ao Agnelim, desde o seu passamento, para a espiritualidade maior, minha vida, transformou-se, para o completo, e vocês, são a maior prova disso, apesar de tudo, nunca me esqueci, um só momento, de vocês, meus filhos, Ebaê, Elindo, Alcides, Nora, Neto, e a você, meu querido esposo, e professor Agnero, hoje, portanto, estando eu aqui, agora, com mais amigos, parentes, perdoem-me, se não, vou citar, porque, sabe que todos, estão dentro do meu coração, e sempre, com a ajuda do Agnelim, no raciocínio, da sugestão constante, aproveitando assim, a oportunidade, que todos eles, benfeitores e amigos, me deram, quero portanto, aproveitá-la, para transmitir, o meu pensamento, na medida do possível, é, das forças, que, irei receber, através desse corpo mediúnico, que hoje, sei o quanto é sagrado, esse trabalho, para entrelaçamento, de todos, encarnados e desencarnados, Agnelim, amigo e esposo, nosso entrelaçamento, se concretizou, por mais de mês cego, e você conhece, as minhas possibilidades, sabe que não era, de dizer jamais, o que não sinto, que é dizer, de todo o coração, obrigado, querido irmão esposa, obrigado, mesmo, por tudo que você fez, por mim, a exemplo, do conhecimento, da divulgação, do trabalho, dessa santa doutrina espírita, que aliás, não pude compreender, a não ser, um pouco de conhecimento, que pude ter, através do nosso livro, falando em amigos, gostaria, se pudesse, de mencionar, um, que não foi só, um amigo espírita, mas também, um elo querido entre nós, é o Miltinho Pires, diga-lhe, Agneli, que para mim, ele foi um filho querido, que no período, em desespero, em que esteve na terra, ele pôde me dar, tanta conformação, não estou aqui dizendo, que já se afastou, do nosso coração, absolutamente, liga-lhe apenas, para que possa compreender, o quanto é importante, uma pessoa, que nos dá o apoio, nos momentos, mais difíceis, da aceitação, da nossa vida, em elo, como amigos, sem exceção, relembro ainda, muito bem, que dentro do dia 23 de julho, de 1972, na nossa casa, passou mais um elo, um ponto de encontro, desses amigos espirituais, e que hoje, aqui posso vê-los, pessoalmente, Agneli, mais uma vez, meu, muito obrigado a você, por tudo, que aos amigos, que fizeram, e continuam fazendo, para que eu pudesse, receber notícias daqui, é importante, Agneli, muito importante, porque se o nome, e você, sabe que se continuar, com a vontade de viver, apenas de quem, quantas vezes pedimos, ao Criador do Universo, que nos desse a graça, do passamento, antecipado a nós, mas, afinal, Agneli, tudo passa, e continua passando, agora estou muito bem, já posso falar algo daqui, com a permissão, desses amigos espirituais, Agneli, às vezes, fazemos muitas perguntas, para nós mesmos, e não recebemos, resposta imediata, porque isso, eu vos peço, aquele esposo, calma, 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 tudo tem o seu tempo, certo de compreender, aceitar, e definir, bem, Agneli, acho que foi, falei demais, gostaria de entender, o nosso chato, apesar de que, só estou falando, a você, mas, tenho, temo, pecar, por isso, certo, desculpe, mais uma vez, se ainda não, respondi aquilo, que você gostaria de saber, por hora que mais, é permitido, aos meus queridos, filhos, netos, a minha bênção, às noras, cunhado, amigo, e companheiro, de jornada, espírita, o meu, e o nosso Deus, repaga, e assim, finalizando, quero pedir, que Deus abençoe todos, sem enumerá-lo, e a que a providência divina, recaia, somos mais queridos, de tudo que fizeram, para que pudemos, falar sobre a vida, depois da morte, Deus abençoe, filhos de Deus, e, tem mais, um abraço, você é guinero, desculpe-me, esquecendo, Marcinho, manda um abraço, comigo agora, e pede a bênção, aos pais, ao Ciro, e Catarina, e, manda, um abração, às mãos, Simone, Cátia, e Cíntia, e assim, termino, essa guinero, da lindinha, Espírito Lindinha, 11, 17, 17, novinho, 9, 91, queridos, querido filho, de outras eras, quem assina, é Mariana, bloco, 36, documentos, mediúrgicos, poesias, etc, 3 de agosto, 1993, queridos, filhos de outras eras, não falou quem, mas, bom bem, nesta, vejo, que te encontras, trabalhando, a toda beça, se perguntas, sem afrontas, persistentes, não tenha pressa, perguntaste, em pensamento, se de bem, ou maledão, qual seria, qual seria, esse momento, que afeta o coração, respondendo, sem delongas, e também, muito afetiva, com resposta, mais longa, nesta vida, sempre ativa, vejo, então, em outras eras, que tamanha diferença, que agia, como feras, nessa nova, sua crença, ser bendito, e ver cristão, ser louvado, e servidor, que consola, de montão, tranquiliza, muita dor, dê valor, a todo instante, toda hora, todo dia, sem saber, qual instante, que o momento, principia, ser progresso, com conduta, ser valor, sem perceber, bem trabalho, ser lutas, sem nunca desmerecer, vejo em ti, filho querido, tanta norma, ou forma, de ajudar, já por muito, ter vivido, e nunca se perguntar, hoje, volto a renovar, meu pedido, ao pai querido, procure-se raciocinar, a forma, que foi vivido, ser bem extensa, a tal doutrina, de tamanha, elevação, que há muito, se hoje ensina, muita paz, e salvação, desejando, mais progresso, filho meu, aqui bem falo, ser mais linha, hoje expresso, volto então, e não mais calo, é assim, para terminar, tu pergunta, se doana, vou então, te despertar, esquecer-te a Mariana, 3 de agosto, 93, Mariana, isso daí é o seguinte, o pai Mariana, falando do senhor, para mim, eu não sei, se foi, obrigado, beleza, os mensagens dela, são muito, muito profundas, engraçado, que eu estou vendo, agora aqui, olha que coisa chique, é uma mulher de lá, olhando um livro, e mostrando, fazendo assim, para mim, isso já estava escrito, lá do outro lado, ela quer dizer, que já estava, escrito lá, entendeu, estava um pouquinho, empatório, então, né, você acredita no que eu falo? Você sabe que isso é difícil, acreditar, né? Você sabe que isso é difícil, acreditar, você sabe que o médium é doido, você sabe que o médium, é trabalhado, você sabe que o médium, a questão é a seguinte, eu falo, a vida particular da pessoa, o dia a dia dela, muitas das vezes, não condiz com aquilo, que ela deveria ter, como postura, né, então, é isso que choca, às vezes, eu, por exemplo, penso assim, sem medo de errar, isso já faz mais de 50 anos, Deus não avisa, meus erros, são impecáveis, impagáveis, você vê o que ela falou aqui, mas você era uma fera, agora está trabalhando, ela já estava dando um parâmetro, já sabe, eu tinha assistido esse pedacinho, ele falou, se você antes não valia nada, ele é, não, ela quis dizer, se não valia assim, eu trabalho com cara, trabalho com cara comum, o Carlos Jorge Matar, e a irmãzinha Celina, que eu não sei o nome dela aqui, no dia de quarta-feira, 12 de dezembro de 1996, escreveu uma carta para os filhos, Carlinho e Celino, que é um bloco, quer falar mais alguma coisa da Mariana? Não, não, ela está com o peixe, ela está com o peixe, engraçado, bom, já que está falando, então, só para completar, ela está em uma sala de aula, e o piso lá é sualho, engraçado, sualho, sualho angular, sualho assim, uma sala pequenininha, ela estava contando, contando a vida, como é que é gente, estou vendo um quadro assim, sala toda muito grande, você reparou que, é a segunda vez que o senhor vê sala de aula, sala de aula? tem muitas, tem muitas vezes, eu estou falando, porque eu, eu não sei se é o ambiente aqui, se é o futuro desse lugar aqui, que a gente está agora, tem a ver com a escola, tem a ver com, você viu ontem, ontem você falou assim, estou vendo o Cristo ali, parece que ele está dando uma aula ali e tal, é um lugar simples, aí hoje, você está falando que está lendo a Mariana, na sala de aula, quer dizer, sempre, em um ambiente simples também, não, e outra coisa, eu falo, porque brota assim, pá, está entendendo? Porque, é aquela época, vamos deixar falar, queridos filhos, Carlinhos e Celina, quem manda, é uma mensagem, é Jorge Matar, e a mãe, Dona Celina, no dia 12 dezenas, no santo e cê, no grupo, ou melhor, no bloco, trinta e, três, sete, seis, meia, três, meia, trinta e cê, queridos filhos, que Jesus, o amado, benfeitor e salvador da humanidade, ilumina sua existência nessa vida, meus filhos, Carlos e Celina, em primeiro lugar, desejo muita felicidade e saúde a ambos, por mais esse Natal do Mestre amado, e o Ano Novo que se aproxima, Carlos, o paizinho não irá te trazer coisa, que às vezes não seja permitido, pela espiritualidade superior, mas irá te dizer, do muito que te amo, meu menino, minha criança, meu filho, porque, para mim, Carlos, você sempre será o menino, que nunca saiu dos meus braços, mas também para mim, é o homem feito, responsável, para todos os seus alvos, Carlos, o paizinho aprendeu muita coisa aqui, com amigos que o Senhor, Deus, nos confiou, aprender a ser mais humilde, mais simples, mais servidor, e mais muitas outras coisas, junto a minha querida Sib, sua mãe, estamos vivendo, nossa vidinha simples, de aprendizado, Carlos, procure raciocinar, minha filha, a vida é muito boa, e perfeita, em todos os seus sentidos, e vivência, quer aqui, ou ali, para nós somos iguais, transferindo igualzinho, como era antes, nem mais, nem menos, nem santo, nem pecador, o que manda Carlos aqui, quando chegamos ao prônio espiritual, não é a nossa apresentação, a nossa posição social, a nossa oportuna, nem ao menos, qualquer recomendação terceira, aqui Carlos, somos juízes, em causa própria, é a lei de causa e efeito, tudo o que fazemos de bem, está anotado no grande livro, da responsabilidade, e de mal, também está, acredito meu Carlos, que você esteja, procurando acertar, o melhor possível, não é mesmo, meu filho, que ela é terrível, não é? Bem, aqui diz que agora, algumas palavrinhas, Celina, minha filha, querida filha Celina, como você vê, eu também estou aqui, com as demais pessoas, que venceram, seu prazo na terra, e foram também transferidas, querida filha, tudo é normal, basta que aceitamos, a vontade do nosso pai, e as suas leis, que são sábias e perfeitas, você é inteligente, sabe disso, ninguém morre, querida filha, dizem aqui, que se aqui e ali, prove, não prove tudo, um blá blá blá, a verdade é uma só, se Deus é justo, suas leis também são, e a vida continua, para todos, que queiram ou não, tenho observado aqui, algumas andanças, procurando, verificar, que é irmão nosso, que já estão livres, dos seus corpos físicos, vivem trabalhando, pregando suas religiões, aceitas por mais incrível, que parem, se você conservar, ou, conversar, com uma delas, também, ela, ela te dirá, que nunca morreu, que está viva, e bem viva, e que vive, e nunca morreu, que vive, que vive na terra, que se ocorre, etc, 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 tudo mentira, argumentação de religião, porém, querida filha, tudo isso aí, não é inválido, a criatura humana, por aceitar ou não, da verdade, temos outros diferentes, em todo o setor religioso, Celina, vamos parar filhinha, isso fica, para depois, a mãezinha, manda um abração, para você, o Carlinho, sua companhia, de que estão, sob a sua responsabilidade, procure sempre, querida filha, ajudar o Carlinho, em suas atividades, mantenha-os sempre, calmo, para que vocês juntos, possam, terminar as suas tarefas, normalmente, querida, Celina e Carlos, perdoa-me, se preciso encerrar, nosso pequeno diálogo, porém, vos digo, nunca esqueci, em nossa vida, nem sua mãe, e, demais amigos, por ora, Carlos e Celina, terminamos, esta, enviando nossas bênçãos, a vocês todos, e que Jesus abençoe, e ilumine, cada vez mais, o vosso, desenvolvimento espiritual, Deus, abençoe meus queridos filhos, do paisão, do amigo, de sempre, Jorge Matai, e a mãezinha, datada do dia 12, dezembro de 1996, com que estão, Carlinho Matai, e o braço? meu? não, tá, sarou tudo, sarou tudo, é, eu esqueci, sarou tudo, comecei a fazer uma vez, depois, vem Carlinho, aí, tu cheiro pra lá e pra cá, pegando pescoço, também, ah, aí eu gritei, e que a bomba não tá, sem, né, ontem, ontem, isso não podia fazer, então, isso aqui, que eu vi, será que é, pomada, pomada, eu passei, eu vou ficar com você não, tá fedido, falei, minha filha, você tem que, o velho vai feder, você não começou a feder, eu vou feder, mas, de noite, nem, nem soma lá, só na hora, depois ela sai, bloco 36 do grupo de psicomandia, fez mediunidade, sobre poesias e outros, no bloco 36, querido irmão, muita paz, quem fala isso, a rã, é o que é, é o Sebastião, é o que é, vou ver que é, é o Sebastião, meu Deus do céu, nem vou falar nada, eu vou deixar, que é o divino mestre amado, posso estar contigo nessa, em todas as horas, em que tiveres, como ele, para esse bendito trabalho, querido irmão, acredito que, transferindo nossa experiência, mediúnica, estarei respondendo, a algumas perguntas, feitas, a si mesmo, sobre essa responsabilidade, titulada, mediunidade, pois bem, mediunidade, médio, ou, intermédio, entre duas fontes, mundo invisível, e mundo visível, assim, a criatura humana, estando no mundo material, não há, não a tem como posse, e nem profissão, e sim, aptidão, mas, continuando, obtendo essa faculdade, que não lhe é, própria, pode o homem assim, estar entre os dois mundos, que é um, só, e ser o responsável, pelas informações, cada um, ao seu modo, de acordo, com a sua tarefa, sua capacidade, e seu preparo, de captação, e outros meios, que são, os agentes, responsáveis, pela informação, são eles, os guias, espíritos, afinizados, conosco, o médico, com a informação obtida, através deles, preparo, e outros, a psicografia, a vidência, psicografia, e demais, são aptidões, normais, e iguais, às demais, dessa forma, vê-se, que o homem, sozinho, nada pode, sem, o concurso, dos irmãos, dirigentes, superior, mentores, nossos, que nos assessoram, para que seja chamado, de médium, propriamente, Deus, assim, primeiramente, deve agradecer, a Deus, antes, durante, e depois, de iniciar, qualquer tarefa, incentivo, nas demais, não preocupeis, com o resultado, procurai, primeiramente, confiar em Deus, depois, disciplina, obediência, e servir, o mais possível, analisar, com todo sentido, o trabalho, que está, desenvolvendo, principalmente, com a orientação, dada, a irmãos, depois, é claro, o preparo, deve ser, constante, impreterivelmente, para que haja, melhor, captação, da mensagem, ou recaditar, tudo isso, é viável, e aceitável, porém, a base fundamental, ainda, é, e, será, lógica, o discernimento, do recado, a recebido, muitas das vezes, irmãos, com influência, persistente, conseguirão, interferir, na mensagem, porém, tudo isso, é permitido, para o próprio, desenvolvimento, da mediunidade, assim, caríssimo, irmão, tudo é válido, pois, até, as pedras, colocadas, com o nosso caminho, nos ajudam, a diferenciar a estrada, onde andamos, para ver o nosso comportamento, quanto ao desenvolvimento, de nossas atividades, inerentes, ao estado de espírito, não, temeis, tudo o que, vos disse, porém, como havia antecipado, o trabalho, precisa prosseguir, com, ou sem, e apesar, dos homens, médios, ou, médios, Deus, Deus faz o instrumento, de cada um de nós, com um pouco mais, de boa vontade, perseverante, e, Deus, tudo é seguir o seu caminho, pois, a meta é nascer, renascer, estudar, aprender, progredir, sempre, pois, essa é a lei de Deus, um abraço, um tebreiro, do amigo de sempre, é o Sebastião, 1997, nove, nove, noventa e sete, 1997, falta três, para dois mil, e, mas, ele está tendo, dado isso daqui, mas, vamos lá, o bloco, 36, que é o que nós vamos fazer agora, mediúnico, mensagem, poesia, eu, desconto, fala que o do Joãozinho, querido, papai, aparecido, mamãe Maria, mandou uma mensagem, para o papai, aqui é o outro, diz o seguinte, bloco 36, eu vos peço a bênção, aqui da mamãe, e papai, quanta saudade, quanto tempo, passou para nós, quantas lágrimas, foram derramadas, para que pudesse, estar reunido, nesse lar, através do tempo, nesse nosso culto, então, mamãe, obrigado, por isso, por esta reunião, ela representa, a oportunidade, bendita, de um diálogo, mais direto, obrigado, papai, pelas orações, pela confiança, pela fé, que acima de tudo, tem depositado, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto, nos fortalece, obrigado, papai, querido, mãezinha, por esta oportunidade, seu amor, me alcança sempre, e sabe, que são, correspondidos, quantas vezes, nós pecamos, pensando, um dos outros, não é mesmo? imagina, em nosso amor, não existe barreira de tempo, espaço, ou corpo físico, não se pode desunir a força maior que Deus, nos, espaço físico, não se pode desunir a força, que Deus nos lega, na condição de filho, amar, este é o sentimento maior, nos diz hoje, hoje, sabemos um pouco, do que fizemos, em nosso passado, reunimos agora, os milênios, transados, milhares de dias, que voltam ao nosso presente, mas, falemos do nosso amor, mãezinha, o penhor da ordem, nos alcança, mas, saibamos, suportar com confiança e coragem, Jesus, nosso amigo e irmão maior, nos sustenta, nas tarefas inacabadas, de ontem, antes dos limites, de nossas forças, caminhemos, sem parar, sem errafezer, esta receita, de ontem, sem arrefecer, sem desanimar, sem arrefecer, é, está escrito arrefecer, esquecemos, um homem inacabado, e falido, e falemos com a realização, dos poucos, podemos desenvolver agora, tudo na vida, são aulas, aprendizados, que levamos em nossa vida, imortal, somos centelhas divinas, em permanente aperfeiçoamento, herdeiros do amor, do divino, querida mãezinha, amado paizinho, tudo está certo, tudo sempre esteve certo, nos desejos do Pai Celestial, aqui estão presentes, o tio Manuel, o tio Nelim, o Martim, e toda uma equipe, que nos beneficia, com essa oportunidade, doutor Bezier, de Mines, nos tem dado a maior força, muitos, nos tem amparado, nas dificuldades, parabéns, pelo dia da mãe, não poderia, jamais, deixar passar, essa oportunidade, e paralisar, parabenizar, e principalmente, agradecer, pelo caminho, incondicional, e amor, que nos oferece, Deus, a abençoe, e multiplique, as possibilidades, por tudo que me tem feito, com a permissão de Deus, e a ajuda dos amigos, os amigos de Jesus, sempre estaremos aqui, e se a oportunidade surgir, prossiga sempre, meus queridos, bom ano, no tempo, a imortalidade, é o eterno presente, e sempre é a hora da saudade, trabalho, que perseverante, vida abundante, principalmente, a limpo, os borrões, e erros, clamorosos, perpetrados, os que andam, e nos retardam, a marcha, com a felicidade, Maria Lúcia, Carlos, Roberto, Tidinha, Tia Zido, enfim, todos no meu caminho, mais sincero, e amor reconhecido, do meu filho, que nunca esquece, que é o Duval, dos 2 de junho, em 1921, do Duvalzinho, olha, olha esse sinal, que ele fala, tem uns pedacinho, bom, hein? É, é sem, que é isso, não poderia jamais, deixar passar, essa oportunidade, parabenizar, principalmente, agradecer, pelo carinho, incondicional, e amor, que me oferece, você tinha falado, caminho, caminho? É, é carinho, né? Ah, é, Deus abençoe, multiplique as possibilidades, por tudo que me tem feito, mãezinha, com a permissão de Deus, e a ajuda dos amigos, queridos, amém, de Jesus, ó, com a permissão de Deus, e a ajuda dos amigos de Jesus, sempre estaremos aqui, se a oportunidade surgir, prossiga sempre, meus queridos, com ânimo, o tempo, ó, aqui começa, o tempo, a imortalidade, é um eterno presente, e sempre, é hora, de saudades, trabalho perseverante, olha o que você vê, sempre é hora de saudades, é, apesar de que, passou, é um eterno presente, passou, mas não passou, é, sempre é tempo de saudade, porque o amor, não acaba, não acaba, Trabalho perseverante, sempre é tempo de trabalho perseverante, de vida abundante, né? Eu não sei se é ele, ele tem umas tiradas bonitas, ele falou uma vez, que a, não sei se foi ele também, que a, a morte, a morte enfrentou, a grande vitória, né? Não, bendito, como é que foi a morte, não, bendito, não sei o que, que a morte foi tragado, pela vitória, é um texto, eu não sei como é que é, não é? Eu já lembrei, a, a morte foi tragado, pela vitória, né? Nossa senhora, cada coisa, hein? E, a vida, a vida foi tragada, pela vida eterna, então ele faz uma comparação, entre morte, foi vencida, né? Pela vitória, e a vida, é mais vida ainda, a vida foi tragada, pela vida abundante, é, é, tem uma tirada, isso que eu falo pra você, tem um negócio de ser, que eu tô pensando, não sei se é verdade, imortalidade, mas, é isso, acho que eu já li agora, né? Deixa eu ver o final, deixa eu ver se eu faço alguma coisa, que eu falo, ó, ele está dizendo o seguinte, que sempre, ó, a imortalidade, é um eterno presente, e sempre, é hora de saudades, de trabalho perseverante, de vida abundante, e principalmente, de passar a limpo, os borrões, e erros, os clamorosos, perpetrados, que ainda nos retardam, a marcha, rumo, a felicidade, mas é sério, né? É profundo, é, você sabe que eu nem, nem, eu não leio, eu leio, não sei, é momento, né? Agora, de reflexão, então, bem, o que eu ia falar pra você? O Agnelinho, querido paisão, Agnelo Mora, isso aqui estava vivo, é 92, em 1992, o Agnelinho manda pro Agnelo, quer dizer que estava vivo, ah não, a Dona Lindinha, fala que, que a partir de, o senhor começou com a mediunidade, é o que eu memorizei, pelo quanto começou a mediunidade do senhor, a mediunidade do senhor começa em 1971, em 1973, o senhor já estava frequentando a casa de Dona Lindinha, e aqui, ó, 92, quer dizer, 73, 20 anos, ah não, 70, é 20 anos, então, o, o, a Dona Lindinha, é, eu não lembro a data, aí, ela, 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 a data, ela, 29 de novembro de 73, se inicia um trabalho na casa dela. Ah, é por causa do Aguinaldin. Por causa do Aguinaldin. De 26 de julho. E agora o meu Aguinaldin, 20 anos depois, dando um recadinho para o pai. Quer dizer, 20 anos depois o pai ainda estava vivo. E a mulher do Aguinaldo, que já tinha morrido, também estava dando recado para o Aguinaldo. Bloco 36, Mediúnico, Mensagem e Palavra e outras coisas mais. No Bloco 36, um recadinho, querido paizão. É do Aguinaldin para o seu Aguinaldo Moura, que estava vivo. O Aguinaldin já era morro. Com perfume de orquideira que plantei em seu jardim, Com sucena e trepadeira, era um perfume sem fim. Com mãezinha me chamar, nesse tempo a toda hora. Hoje vinha conclamar, todo tempo sem demora. Sem dizer de sofrimento, de trabalho. O Aguinaldin, o Aguinaldin, o Aguinaldin, o Aguinaldin, o Aguinaldin, os três ali, assim, ó. Quando começou, menino, aí como é que começa esse negócio aqui? Com perfume. Porque é o seguinte, em 73, em novembro de 73, dois anos depois de ter começado a mediatura do senhor, o senhor frequentou a casa do Aguinaldin. Então estava ali desencarnado o Aguinaldin, um acidente de cá. E na casa estava a dona lindinha, totalmente transtornada. É. Ah, sua sangue fez. É, e o Aguinaldin levou o senhor lá. Tentando para ver que o senhor tomava. Para ver se ajudava ele. É, foi. Depois ela desencarnou também, já deu o recado. Isso. Né? E agora os três estão aqui, lembrando. Beleza, hein? É. Com perfume de oquideira, que plantei em seu jardim, com açucena e trepadeira, era um perfume sem fim. Com mãezinha me chamar, nesse tempo, a toda hora. Hoje vinha conclamar, todo tempo, sem demora. Se dizer do sofrimento, de trabalho e agonia, aguarde esse momento, no futuro se alivia. Deste lado vim dizer, pai querido e amigão, que só vim foi aprender o que nos fala a razão. Bem vivendo e aprendendo, perdoar sem restrição, e a gente vem sempre querendo superar toda a razão. Sem muita aristocracia, nem verbete desapropriado, em seu verbo que elogia, há muito justificado. Se dizendo ao seu ouvido, mãe querida assimilou, com seus irmãos aprendido, certa carta registrou. Obrigado, pai querido, e tantos parentes meus. Agradeço o seu ouvido e peço o amor de Deus. Agnelim. A dona Lindinha depois começou a escrever também. É. Até problema, parei. Vamos fazer uma releita. Quer ser segura por enquanto? É. A gente faz algumas releituras com o fita de destacar algumas mensagens. Da obra, Mensagens e Poesias Mediúnicas, Espíritos Diversos, Psicografia de Edson Flauzino Sene. Em 1992, Agnelim, filho de Agnelim Morato e Dona Lindinha, de Franca, São Paulo, dá um recado. Ele era poeta, músico, ele havia participado de um concurso musical, tipo o que acontecia ali na Record, mas em outro ambiente, né? E ele escreveu uma música, que ele até ganhou, que chama Participação, a música que ele, com a qual ele concorreu. E de volta, né, encerrou o festival, ele estava voltando para casa, passou por um acidente de casa, desencarnou. E ele começou a dar mensagens a partir de, pelo que me recordo, 25, do 11, de 73, com o fito de aliviar a mãe dele, né, em relação ao passamento. E agora, em 92, 73 para 92, 21 anos depois, ele novamente, na companhia já da mãe e do pai, né, Eu sei de controlar. É, visita a gente na noite de hoje. Então, em homenagem aos três, fica aí o recado. Querido paizão, Agnelim Morato, Com perfume de orquideira, Que plantei no seu jardim, Com açucena e trepadeira, Era Um perfume sem fim, Com mãezinha a me chamar, Porque ela vivia pensando nele, né? É, mas... Nesse tempo, A toda hora, Hoje, Vinha conclamar, Todo o tempo, Sem demora, Se dizer de sofrimento, De trabalho, E agonia, Aguarde esse momento, No futuro se alivia, Desse lado, Vim dizer, Pai querido, E amigão, Que só vim, Foi aprender, O que nos fala a razão, Bem, Vivendo, E aprendendo, Perdoar, Sem restrição, E agente, Sempre querendo, Supera, Toda a razão, Sem muita aristocracia, Nem verbetes, Apropriados, O seu verbo, Que elogia, A muito, Justificado, Dizendo, Ao seu ouvido, Mãe querida, Assimilou, Com seus irmãos, Aprendido, Certa carta, Registrou, Obrigado, Pai querido, E tantos parentes, Meus, Agradeço, Se ouvido, E peço, O amor, De Deus, 29, 12, 92, Elas estão no lar, Agnel, Morato Júlio, Agnelinho, Maria da Cruz, Ó, No bloco 36, Né, Ainda, Mensagem, Mediúnica, Nós vamos, Ver, Um espírito, Maria da Cruz, Queridos amigos, Do, Centro Espírita, Maria da Cruz, Onde que é o Centro Espírita, Maria da Cruz, Eu não sei, Não, Deixa eu ver se tem mais, 25 de junho, É o mesmo, Ó, É o mesmo, Médio, É o mesmo, Médio, Querido, Muita Pai, É o que está aqui no sol, É o que está aqui no sol, É o que está aqui, Tem duas, É o que está aqui, Mas é uma só, É, Ó, Doutor Alonso, Traveip, É, Olha aqui, 1990, 2000 quase, Bicho, Ó, Bloco 36, Mensagem, Mediúnica, O espírito de, Maria da Cruz, Fala, Queridos amigos, Do Centro Espírito, Maria da Cruz, Eu não me lembro mais, Centro, Eu acho que é, Para falar a verdade, Que o Divino Mestre, Muita Pai, Que o Divino Mestre, Amado, Possa encontrar em vossos corações, Essa paz eterna, E duradoura, Ao dirigirmos, Este pequeno recado, Gostaríamos, Primeiramente, Encorajar-vos, Para o prosseguimento, Do trabalho, Que iniciaram, Através do conhecimento, Da doutrina espírita, Codificada, Pelo Mestre de Lyon, O objetivo desta, Não é a, Doutrinação, Propriamente dita, Porém, Cientificá-los, Da responsabilidade, De cada um, Sabemos, Que elementos, Com vós, São muito importantes, Responsáveis, E do conhecimento, Que pesa, Cada um, Quanto ao destino, De vossa evangelização, Cultura, Doutrinação, E acima de tudo, Destino, Do destino, Da entidade, Que assumiste, A responsabilidade, De jenis, Amigos, Não queremos aqui, Destacar nenhum, Porém, Todos, São importantes, No desempenho, Da função, Por menos, Que seja, A vossa tarefa, Tem-se a responsabilidade, De saber executar, Digo-vos, Não esmoreceis, Aos primeiros contatos, E, Ou, Obstáculos, Surgidos em vosso caminho, Se queres saber, O Cristo, Foi o modelo básico, Do amor, Paciência, Perseverança, Da nossa causa justa, Que abraçou, Do Pai Celestial, E ao final, Que fizeram os homens, Que diziam, Filho de Deus, Por princípio, Outros, Principalmente, Da inveja, Da ignorância, Entregaram, Condenaram, Crucificaram, O Mestre Jesus, Sem ter a menor culpa, Jesus o Mestre, Por excelência, Que nos ensinou, Um novo mandamento, Que vos ameis, Os outros, Tanto, Quanto eu vos amei, Nisto, Resume toda a lei, E os profetas, Amigos, De ideal espírita, Não vos desencorajeis, Quando encontraste, Afeta, Problemas, Milindro, Falta de compreensão, E etc, Porque, Perfeito, Só é Deus, Porque nem mesmo, O próprio Mestre, Aceitou, Quando eles disseram, Bom Mestre, Ele, O Mestre, Amado, Não aceitou, Pois respondeu, Bom, É só o Pai, Que está no céu, Assim, Amigos, Quer dizer de tudo isso, Se ele, Não se considera bom, Perfeito, Que diria de nós, Espírito endividado, De milênio, Amigos, Por hoje, Por hora, Hoje, Encerro, O meu pequeno recado, Desejando a todos, Muita paz, Perseverância, Compreensão, E tolerância, Um para os outros, Para que a obra, De nossa responsabilidade, Não sofra processos, De continuidade, E que Jesus abençoe a todos, Amiga de sempre, Maria da Cruz, Fala quem foi Maria da Cruz, Só para ter uma ideia, Eu sei, Aquela pretona, De Santa Maria, Sacramento, Quem foi, Não, Nunca definiu ela, O senhor não sabe, Não, 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 Seguiu um pretona de lá, Eu lembro dela, Assim, As mensagens dela, Sempre eram mais superficiais, Era muito sentimental, Muito coração, Agora, Ela já está falando, Profundidade, Sabe assim, Tipo, Um conteúdo, Mas, Ah, Acho interessante isso, Olha, Você pode ser analfabeto, Chegou no fardo, Às vezes, Diferente, Né? Olha, Fala assim, Ela, 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 Manteve uma característica, Assim, De pessoa, Bem mais simples, Ela é, Agora ela está mais profunda, Está mais filosófica, É, Ela está explicando, É, Olha, Hoje, Hoje, Agora, O bloco é 36, 36, Doutor Ismael Alonso e Alonso, Dia 25 de novembro de 1998, No grupo Lardes Malha, Ó, Engraçado, É o mesmo, Uma até breve, Teixeira Jesus, 25 de novembro de 1998, Está vendo? Mais, Aí, Tem três cópias, Não, Duas só, Isso aqui é, Mariana, Isso aqui, Ó, Doutor Ismael Alonso, Dia 25, Novo, 1998, Bloco 36, Paz, Esteja convosco, Nesses momentos, De muita paz, Continua, Queremos, Aproveitar, Essa oportunidade, Para compartilhar, De vosso trabalho, De amor e fraternidade, Junto, Aos irmãos, Nossos, Amigos, Procurar em Jesus, Nosso Senhor, A meta básica, E fundamental, Para o desempenho, Da vossa tarefa, A nosso ver, Ainda estamos, Muito longe, Da perfeição, Porém, Sempre caminhando, Para a frente, Para o aprendizado, Eterno, Deus é a perfeição, Jesus, Seu Filho de Leto, Nosso irmão maior, Nos trouxe, E deu todo o exemplo, De paz, Amor em favor, Da humanidade, Procurou, Por todos os meios, Tentar imitá-lo, E também, Segui-lo, Para que não venha, A nos perder, Nas estradas, Escravosas, Cabrosas, Da vida, O nosso Deus, Te pague, Pela tolerância, Da nossa insignificante, Companhia, Mas, Cheia de vontade, De continuar a aprendizagem, Irmãos nossos, Já se ingressaram, Nas grandes fileiras, Do desempenho, Do trabalho, Em favor do próximo, Todos vós, Sois, Importante, Para a tarefa, Que Deus lhe conviveu, Mas, Xemos, De cabeça erguida, Para a frente, E para o alto, Na certeza, De que o Pai eterno, E, Seu Filho amado, Sejam os, Nossos, Vanguardeiros, Eternos, Em desempenho, De nosso sagrado trabalho, Um até breve, Quase, Ah, Um até breve, Jesus, Você abençoe sempre, Quando, E,